nos levaria a um problema do segundo grau, mas na verdade ele é um problema do primeiro grau, né? E aí me motivou ainda mais a fazer, que é uma questão diferente, né? De um modo de raciocinar diferente, que eu achei muito legal a gente transmitir isso para os nossos amigos, perfeito? Diz assim a questão, quer ver, gente? Olha só. Um grupo de amigos organizou uma festa de confraternização. Cobre a cada um pagar uma entrada de 20 reais para cobrir as despesas do buffet, perfeito? Como faltaram 5 pessoas na confraternização, os presentes tiveram que pagar mais 2 reais de entrada cada um para cobrir as despesas, perfeito? Quer dizer, a gente vai perceber... aí ele pergunta, né? O número de presentes na confraternização foi de... Bom, a gente vai perceber aqui o seguinte. Existe um tipo de problema desse, né? Quando faltam pessoas, aí você tem que pagar mais, que é feito por problema do segundo grau. A gente recai e cai sempre numa equação do segundo grau. Mas não é o caso desse. Esse aqui é um problema de equação do primeiro grau. E vou mostrar isso para vocês. Quer ver só que interessante? Bom, o que a gente está entendendo... Vamos primeiro interpretar o problema, né? Quer dizer, um grupo de amigos resolve organizar uma festa de confraternização. E aí eles têm um custo, né? O custo do buffet. E o que eles fazem? Eles vão dividir esse custo do buffet pela quantidade de participantes, né? Por esse grupo de amigos, pela quantidade de amigos, perfeito? E aí sobrou para cada um, sabe quanto? Olha só, gente. Sobrou a quantia de 20 reais para cada um, né? Bom, chegando na festa, eles têm que pagar a entrada. Cada um pagaria, então, 20 reais, perfeito? O custo é o mesmo, tá claro, gente? Qualquer coisa que aconteça, não tem jeito. Se só metade for, metade vai ter que pagar, arcar essa nova despesa. Perfeito? Não tem jeito. Bom, então, olha só, gente. Vamos chamar de C o custo da festa e de A o total de amigos, tá bom? Ó, inicialmente o custo da festa era de quanto? Bom, o custo da festa era igual a 20 reais pela quantidade de amigos, tá certo? Isso, quer dizer, se fossem 10 amigos, por exemplo, né? Seria 20 vezes 10, seria 200 reais. Eles pegaram esses 200 reais, dividiram pelos 10 e deu, coube a cada um 20 reais. Então, o custo inicialmente da festa era quanto? O custo dela era igual a quanto? 20 reais de cada um dos amigos vezes a quantidade deles. Esse é o custo da festa. Com a ausência de 5 amigos, a coisa mudou um pouco. Mudou de que maneira? O mesmo custo. O custo continua o mesmo. Quer dizer, o dono do buffet fala, ó, parceiro, eu quero tanto. Como vocês vão fazer essa divisão, não me importa. Eu quero, eu preciso desse valor. Perfeito? E aí aconteceu o seguinte, ó, cada um deles teve que pagar mais 2 reais. Então, além dos 20, eles, né, tiveram um aumento de 2 reais. Então, cada um não pagou mais 20, pagou quanto? 20 e 2 reais. E por que que eles fizeram isso, hein? Porque a quantidade de amigos diminuiu. Se antes eram A amigos, agora são A menos 5. 5 deles não foram à confraternização. Aí o dono do buffet fala, ó, mas a gente já não tem nada a ver com isso. Né, era 20 reais naquelas condições. Agora, eu preciso do meu montante, o meu total do dinheiro, né? Então, o custo, perfeito, do buffet, que é constante, continua o mesmo, tanto é que 1 é C e também aqui é C, é de quanto? De 22, que multiplica a quantidade de amigos nova, né? A nova quantidade, que é A menos 5. Perfeito? Como o custo da festa é o mesmo, podemos escrever o quê? Igualar as duas, olha só. 20A, o início, é igual a quem? Bem, 22, que multiplica a menos 5, que é quando os 5 amigos faltaram, perfeito? Esse é o aumento de custo, né? De custo individual, digamos assim, né? E aí, pronto, uma equaçãozinha simples que a gente vai fazer como? 20A é igual a 22A, o chuveirinho, 22A, que multiplica o quê? Menos 22 vezes 5, que dá 110, perfeito? E agora resolve a equação fácil, né? Eu trouxe o menos 110 para cá, porque ele vem positivo, fica 110, levei o 20 para lá, ficou 22A menos 20A, isso vai me dar quanto? 2A é igual a 110, olha lá, 2A é igual a 110, e finalmente eu tiro o valor de A, que é quanto? 110 dividido por 2, isso dá 55 amigos. Ou seja, a quantidade inicial de amigos era de 55 amigos, né? Mas aí o problema pergunta o número de presentes na confraternização, mas os 55 não foram à confraternização. O problema não fala que 5 deles se ausentaram, não compareceram? Então se eram 55, 5 não foram, 55 menos 5 dá 50 amigos, e essa é a nossa resposta. Está claro então, gente? Não tem muita dificuldade, né? O problema realmente é tranquilo, mas é essa interpretação, né? Essa forma de a gente pensar e de raciocinar e jogar isso numa linguagem matemática é que é o grande lance do problema. Tá bom? Então, gente, espero que o nosso amigo Marcos André tenha compreendido, que tenha sido útil essa minha explicação para o Marcos André, e eu tenho certeza, né? Que é aquele negócio, né? A gente não está dando aula particular para o Marcos André, né? Ele mandou um problema que nos parece interessante, porque eu vi realmente que ele vai contemplar um universo grande de alunos com o mesmo tipo de dificuldade do Marcos. Tá bom? E aquele negócio, gente, a gente que está tentando fazer um concurso público, né? Está preparando para o Enem, vestibular, escolas técnicas, escolas militares, é sempre bom a gente treinar diversas formas diferentes de serem apresentadas. Os problemas, e esse me pareceu bastante original. Tá bom? Então, gente, quem lhes falou, tirando essa dúvida do amigo do site, então, gente, aprendeu? Faça com o Marcos André, se você tiver alguma dificuldade, manda para a gente, gente. Não tem problema não, manda para a gente, que a gente terá o maior prazer, tá bom? Em atendê-los, tá? Quem tiver Facebook, gente, pode me adicionar no Facebook, adicionar o nosso canal lá, o Matemática Muito Fácil, está lá no Facebook. Eu acho que você, né, pesquisa o Matemática Muito Fácil, você vai chegar lá e se torne um amigo nosso. Se você tem Twitter, né, e quiser adicionar, procura também o Matemática Muito Fácil, que você vai encontrar lá o Matemática Muito Fácil, Muito Fácil, tá bom? Então, gente, é isso aí. Faça como o Marcos André, mande as suas dúvidas, que a gente percebendo realmente a relevância no problema, se ele for um problema diferente, né? E sempre que eu puder, se eu puder atender a todos, eu farei isso. Não tenha dúvida nenhuma disso. Tá bom? Então, gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Então, gente, vamos lá.